A situação surta do Covid-19, em vez de ser uma preocupação mundial, incluindo o Timor-Leste, temos feito uma medida para preparar a população e a situação difícil para o lockdown. Diretor do Centro Logístico Nacional Agostinho Júnior Trindade Ratol e Hirakné, Baziê Meni e Nianyaknár Fatim, fomento a quinta semana. O cenário é bloqueado para o Fátima, o que é o acesso à comunidade do mercado, a comunidade está na movimentação e a estrada. Então, estamos no cenário e o cenário é bloqueado. Então, esse cenário é bloqueado, o governo tem que fazer o apoio e apoio a Hirakné. Mas, bem, há uma cooperação com o Ministério Relevante de Hirakné, o MSSI, para Hirakné, o papel e a Hirakné. Então, a Hirakná é quase completo, quando vai o Macain, quando vai o Grupo Fornigável, a gente tem que fazer a distribuição de sessão. Então, a gente tem que fazer a comunidade do município de Hirakné. E aí, primeiro, a gente tem que fazer a comunicação com o autoridade de Hirakné. Mas, lá, a gente tem que encontrar um pouco, e também tem que ter uma socialização. Então, a gente tem que encontrar, a gente tem que fazer o presidente do autoridade, ou, bah, sobre o diretor MSSI, para atu-hatar elaborar informações de romem e sira. Então, a gente tem que fazer a comunidade, e a gente tem que fazer o município de Hirakné, e a gente tem que fazer o armazém, e a gente tem que fazer o armazém. Diretor de Hátutan, equipa Seleni, se identifica o armazém, e a comunidade básica, que desenvolve o armazém cada município. Seleni, se faz o armazém cada família, mas, bem, tem que ir a mecanismo, distribuição, rodia, atu-fôos beletou dunic, e a ideídac, na família. Dadauné, a comunidade Iharaiwa, enfrenta-se a São Folinsai, a fóin fronteira Taka, no-ne-i-a-tempo-barak, se ele se oferece fôos para o armazém Oikusi. Ní, viabaros, aniceto leite, Xiemen.